Agora o que é que eu faço com os planos? O que é que eu conto pros meus manos? Tínhamos o futuro pela frente A vida pela frente Tu tens noção dos danos? O dia parte a cara do fulano Mas essa não é ideia Pois cada um colhe aquilo que semeia E eu fiz mal a muita filha alheia Foi aí que vi que quando atrás de ti eu parti No coração da ex eu parti Fui egoísta a pensar em mim Agora passo pelo mesmo quando pensas em ti Mas pra ti parece estar numa boa Johar tem uma outra pessoa Te fiz rainha baby Te dei a croa Eu investi tanto isso me magoa Será que tu pensas em mim quando deita? Fala de escasiz Nem que eu vou mentir Não consegui Segui Segui Sem ti E eu nem acredito Me parecia tão real Consegui Segui 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 Segui